Beleza? Olha o carrinho aí Românticos e são poucos Românticos e são loucos Desvaiados Que querem ser o outro Que pensam que o outro é o paraíso Românticos e são lindos Românticos e são lindos E pirados Que choram com baladas Que amam sem vergonha e sem juízo São tipos populares Que vivem pelos pais E mesmo certos vão de perdão Conhece o gosto raro Doece o gosto raro De amar sem medo de outra desilusão Romântico é uma espécie em extinção Romântico é uma espécie em extinção Romântico é uma espécie em extinção Românticos e são poucos Românticos e são loucos Desvaiados 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 Que querem ser o outro Que pensam que o outro é o paraíso Românticos e são lindos Românticos e são limpos Romântico é um lindos Românticos e são lindos Românticos e são as Cuidados Que choram com baladas Que amam sem vergonha e sem juízo São tipos populares que vivem pelos pares E mesmo os certos vão de diversão Conhece o gosto raro De amar sem medo de outra, de ilusão Romântico é uma espécie de extinção Romântico é uma espécie de extinção Romântico é uma espécie de extinção Românticos são loucos Românticos são loucos e piados Românticos são loucos Românticos são loucos e piados Românticos é uma espécie de extinção Românticos é uma espécie de extinção Românticos é uma espécie de extinção Música Ando devagar porque já tive pressa E levo seu sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só leva a certeza de que muito bom eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as minhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder subir É preciso a chuva para floreir Peço que cumprir a vida seja simplesmente compreender as marchas e tocando em frente Como um velho boiadeiro levando a boiada Eu vou tocar os dias pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva Para floreir Para floreir Todo mundo ama um dia, todo mundo chora Um dia, todo mundo chora Um dia a gente chega E do outro vai embora Cada um de nós compõe sua própria história E cada ser em si carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Anjo devagar porque já tive pressa E levo seu sorriso porque já chorei demais Cada um de nós compõe sua própria história E cada ser em si carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Anjo devagar porque já tive pressa E levo seu sorriso porque já chorei demais Cada um de nós compõe sua própria história E cada ser em si carrega o dom de ser capaz De ser feliz De ser feliz Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Que não dá pra pagar Sei que eu estou aqui pra te pedir perdão Cabeça dói da coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora Tem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra lhe dizer Ai se eu fosse você amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor O teu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor O teu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar O teu olhar vai dar uma festa amor O teu olhar vai dar uma festa amor O teu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa amor E de uma coisa fique certa amor E de uma coisa fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor A porta vai estar sempre aberta amor A hora que você chegar A hora que você chegar A porta vai estar sempre aberta amor 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 Eu vejo uma cerveja Uma cerveja uma viola na parede E uma verde providando balançar O que eu tiro da sala O radioá tem um valor Cheiro de amor E de perfume perdoar Não há estrela O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela sela Ao lado meu velho, ao forte caçador Que tem traçando, minha morena me beijando Feito a velha, e a lua malatrinha Pela brechinha da velha Fotografando meu cenário de amor Não mais teria O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela sela Ao lado meu velho, ao forte caçador Que tem traçando, minha morena me beijando Feito a velha, e a lua malatrinha Pela brechinha da velha Fotografando meu cenário de amor Deiro, deiro, deiro Deiro, deira, deiro, deiro Deiro, 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 deiro Deiro, deiro, deiro Deiro, 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 deiro A todo mundo eu dou piscis Se estiver lutando por meu bem Tenho o coração vazio Me vacina da piscis Se a minha ave encarca bem A todo mundo eu dou piscis Se estiver lutando por meu bem Tenho o coração vazio Me vacina da piscis Se a minha ave encarca bem Do que andas pelo amor? Do que andas pelo amor? Do que andas pelo amor? Alivia minha dor Tem pena de Deus Desculpa amor Do que andas pelo mundo Onde andas pelo amor Tem pena de Deus Desculpa amor Do que andas pelo mundo Onde andas pelo amor Sabia 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 A margem do santo assim Nasceu a beleza Que a natureza ela conservou Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade Eu vou voltar com a metrolina Pra não morrer de saudade Eu vou voltar com a metrolina Do lado do rio tem uma cidade Na minha mocidade Visitava todo dia Atravessava a ponte mas que alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Atravessava a ponte mas que alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Hoje eu me lembro que no tempo de criança Essa esquisita era carranca E o arco em todo trem Mas achava lindo quando a ponte levantava E o vapor passava no posto do vai e vem É... Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina Todas duas eu acho uma coisa linda Gosto de Juazeiro Eu gosto de Juazeiro 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 Tererê, tererê Tererê, tererê Escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então, o que será que esse valor que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então, minha oportunidade luta pelo que eu quiser Mas, peraí, esse porro tocando muita gente Não é hora pra chorar Porém, não é cartado se eu falar de amor Se eu quero sentimento, seja de pau Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta o meu coração E batendo com a pasta da bunda de paixão Passo do V, Passo do V Esse shot vai milagre acontecer Passo do V, Passo do V Esse shot vai milagre acontecer Passo do V, Passo do V Esse shot vai milagre acontecer прилutem do vo Passo do V Esse out He-re-re Oi, oi-oi-oi, oi-oi-oi-oi Oi, oi-oi-oi-oi Oi, oi-oi-oi-oi Essa manhã é rosa, que é religioso mesmo no mundo Melançado no santo, tem jovem Já vou ficar bateu, olha no rio Desde o carro do rio do caracará É ali macia, é carne de caju Saliva doce, doce, não no juro sul Vida morena fruta livre, estei morena caldo de cana caiana Vem me desce no pão Vida morena fruta livre, estei morena caldo de cana caiana Vem me desce no pão Morena fruta livre, estei morena caldo de cana caiana Vem me desce no pão Oh, 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 oh Morrendo pra cana, vem cá me dar calor Se eu disser que é ioiô, se eu disser que é ioiô Você diz que é ioiô, ai 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 Morrendo pra cana, eu quero teu sabor Morrendo pra cana, vem cá me dar calor Morrendo pra cana, vem cá me dar calor Morrendo pra cana, vem cá me dar calor Oh, ioiô, ai ai oh Oh, ioiô, ai 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 E ai, oi 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 Ai, ai 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 Não lembro de cara, não quero pisar na fulう Ai, ai 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 Oh ioi oi 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 Ai, ai 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 Não lembro de cara, não quero pisar na fulahu Andei pisando, people nas ruas do papas Que a lugar num até caminhador Dançando o chote, eu toqueci com harmonia Na melodia que viva na flor Fazer uma delisa pelas ruas do passado Criando o carro no meu pé caminhador Dançando o chote, eu toqueci com harmonia Na melodia que viva na flor A delisa, com as vagas como o tempo E com todo sofrimento, vem, 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 vem Terei com tudo, delisando no presente Ves cabelo comigo, vendei o meu amor Ves cabelo comigo, vendei o meu amor Ves cabelo comigo, vendei o meu amor Ai, 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 ai Oi, 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 oi Ai, 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 ai Não treme aqui, até no piso na outro Ai, 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 ai Oi, 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 oi Ai, 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 ai O bebê é神aloi flui, 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 flui alas juoj menthe leu é oi. flui, 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 fan وest eu oi eu oi. Um. Quando eu vou... Ela me deu o seu amor, eu tomei No dia 16 de maio, viajei Espaço nova, tropeado pra coer O meu amor até guiado Apenas apanhei na beira-mar Apenas apanhei na beira-mar Bela, linda, criatura, bonita E nem menina, nem mulher E tem espelho no seu rosto de neve Nem menina, nem mulher Apenas apanhei na beira-mar Apenas apanhei na beira-mar Apenas apanhei na beira-mar Pela sua cabileira vermelha E pelos raios deste sol e mais Pelo pouco que teu rosto semelha E pelos raios deste sol Apenas apanhei na beira-mar 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 Um dia vestido de saudades vivas Faz-se revelar Casas mal vividas Camas repartidas Faz ressuscitar Quando a gente tenta De toda maneira Ele se guardar Sentimento ilhado Porto e amordaçado Volta a incomodar Quando a gente tenta De toda maneira Ele se guardar Sentimento ilhado Porto e amordaçado Volta a incomodar Volta a incomodar Um dia vestido de saudades vivas Faz-se revelar Vai se revelar Casas mal vividas Camas repartidas Faz ressuscitar Faz ressuscitar Quando a gente tenta De toda maneira De toda maneira De toda maneira Ele se guardar Sentimento ilhado Porto e amordaçado Porto e amordaçado Volta a incomodar Quando a gente tenta Quando a gente tenta Volta a incomodar Volta a incomodar Volarei Volará Volará Obrigado pela presença. 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 Canta coração, que essa alma necessita de ilusão. Canta coração, que essa alma necessita de ilusão. Canta coração, que essa alma necessita de ilusão. Saciar essa loucura dentro de ti. Um beijo para enfeitar de cor a sua cintura. Fazer silhueta de amor à luz da lua. Saciar essa loucura dentro de ti. Boa noite para unirmos até o fim. Cara a cara, beijo a beijo de viver. Para sempre dentro de ti. Valeu carinho. Valeu demais. Obrigado pelo pedido. Valeu demais. Clube da esquina. Oi. Clube da esquina. Olha aí. Para sempre. Ficara a paz. Cocina. Debaixo de sete chaves Dentro do coração Tá sem falar da canção Que na América ouvi Mas quem cantava chorou Ao ver seu amigo Partiu E quem ficou O pensamento Com a lembrança Que o outro cantou E quem voou O pensamento Com a lembrança Que o outro cantou Amigo é coisa pra se guardar Do lado esquerdo Do peito Mesmo que o tempo E a distância De cada Mesmo esquecendo a canção Mas o que importa Eu vi Eu vi a voz que vem Do coração Pois venha o que é Seja o que quiser Qualquer dia Amigo Amigo a gente Qualquer dia Amigo a gente Vai se encontrar Amigo a gente 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 A gente Amigo a gente Amigo a gente É como eu sonhava, baby Você é mais do que sei Mais que pensei É como eu sonhava, baby Sou feliz Agora não, não vá Embora Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava, baby Você é mais do que sei Mais que pensei É como eu sonhava, baby Sou feliz Agora não, não vá Embora Não sei porque você se foi Quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver Aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Eu me fojo dessa sombra Se sonho e vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Num lugar qualquer que não exista Um pensamento em você Pará, 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 pará Gostava tanto de você Pará, 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 gostava tanto de você Pará, 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 gostava tanto de você Pará, 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 gostava tanto de você E eu, você E eu, você Pai, mãe, ouro divina Coração, desejo ensina Tudo mais, pura rotina Já, a luz do grande prazer É irremediável, meu Quando o frio do prazer Aceitaram a e-mail O lua, estrela do mar O sol e o tom, quiçá Um dia a folha desse tron Virá rápida O sonho até gerar O som, como querer Caetanilhar o que há de bom O lua, estrela do mar O sol e o tom, quiçá Um dia a folha desse tron Virá rápida O sonho até gerar O som, como querer Já vai virá o que há de bom Pai, mãe, ouro divina Coração, desejo ensina Tudo mais, pura rotina Já, já vai, já vai Tudo mais, pura beleza, já há A luz do grande prazer é irremediável, Deus Tudo que tudo é prazer, açoitar o arrebeio O lua, estrela do mar, o sonho, o dom Quiçá um dia, a fúria desse trom virá, lapidar o sonho Até gerar o som, como querer, caetanear o cabidão O lua, estrela do mar, o sonho, o dom Quiçá um dia, a fúria desse trom virá, lapidar o sonho Até gerar o som, como querer, caetanear o cabidão O lua, estrela do mar, o som, como querer, caetanear o cabidão Pavão misterioso, pássaro formoso Todo é mistério, nesse céu do mar Mas se por esse assim, quatro céus assim Muita história eu tinha pra contar Pavão misterioso, meu pássaro formoso No escuro dessa noite, me ajuda a cantar Pavão misterioso, pássaro formoso Um conde raivoso, não dá pra chegar E pássaro formoso, pássaro formoso E pássaro formoso, pássaro formoso Nessa cauda aberto Nessa cauda aberta em leque Muita história, no escuro formoso E se está em suelos Sonhos, sempre verdadeiros Oh, dona, esses animais Oh, dona, os seus ideais Pelas ruas odiadas Onde manda todos nós Somos sempre mensageiros Esperando tua voz Teu desejo é uma ordem Nada nunca nunca é não O que tens essa certeza Dentro do seu coração Batei na força Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu pulso de mulher No olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto, não me escuto Porque sei que é de minha Dona 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 Esses traições Sonhos, sempre verdadeiros Sonhos, sempre verdadeiros Oh, dona Desses animais Dona Dos seus ideais Não atenda em teu caminho Não há onda no teu mar Não há vento ou vento às tardes Que te peçam de voar Entre a cor de um passarinho Entre a cor de um caminhão O teu ódio, o teu carinho Nos carregam pela mão É a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição O poder que nos levanta Moça Que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe Que isso tudo te faz Dona Dona Onde As Amazinha, pega essa bomba comigo Amazinha, pega essa bomba comigo Que falta eu sinto um tiro bem Que falta eu me faço chocou Mas quando eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, não sou Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrimento Um choque pra mim, um meu jeito assim Que alegre o meu viver Pois a mulher errou Pois a mulher errou Pois a mulher errou Pois a mulher errou Que falta eu sinto um tiro bem Que falta me faço chocou Mas quando eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, não sou Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrimento Um choque pra mim, um meu jeito assim Que alegre o meu viver Um choque pra mim, um meu jeito assim E alegre o meu viver E alegre o meu viver Pois a mulher errou 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 Na terra seca, quando a safra não é boa Sabia não é boa, nem dá-lhe de feijão Na Paraíba, Ceará nas alagoas Retira de esquivação, vão cantando o seu rojão Xalalalaiá, xalalalaiá Xalalalaiá, xalalalaiá Meu sapeno me ajude, mande chuva, chuva boa Chuva esquerdo, chuva esquinho, nem que seja uma garoa Meu sapeno me ajude, mande chuva, chuva boa Chuva esquerdo, chuva esquinho, nem que seja uma garoa Padabá, padabá, padabá Padabá, padabá, padabá Padabá, padabá, padabá Padabá, padabá, padabá Uma vez choveu na terra seca, sabia? Então cantou Ouviu lá tanta partura, que o retirante voltou Chalaiá, chalaiá, chalaiá Chalaiá, chalaiá, chalaiá Oh, graças a Deus, choveu caro 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 A vida aqui só é ruim, quando não chove no chão Vai se chover, bate-no, matura tem de montão Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara Só deixo meu cariri, o último pata Só deixo meu cariri, o último pata Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o moço Enquanto a minha vaquinha tiver o... Corre o moço, enquanto é coxo caro Enquanto a minha vaquinha ter o couro e a minha vaquinha Por aqui, que Deus do céu me ajude E pode a terra natal em outros campos ao mar Só deixo meu cariri, o último pata Só deixo meu cariri, o último pata Mas só deixo meu cariri, o último pata O último pata Não vou deixar meu cariri, o último pata Mas só deixo meu cariri, o último pata Com a minha vaquinha ter o outro pata